Fernando Mototurismo aqui no navio, navio chamado Rondônia na linha de Belém para Manaus e a noite hoje está escura viu, bem escura mesmo não se vê rio não se vê as margens, não se vê nada, mas a luazinha está lá em cima olha lá, olha a lua lá valeu por aqui, curtindo esta noite escura Amazonas iu